Pessoal, tudo bom com vocês? Eu estava sumindo assim, gente? Eu ainda estou me adaptando aí nesse... Deixa eu me apresentar primeiro, né? Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Mariana Cordeiro. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Me segue lá no Instagram blogmaricordeiro e no Instagram unhas pra inspirar. Acho que eu não falei isso, né? Enfim. Os nossos vídeos de cabelo saem sempre sexta-feira. Entre 18 e 19 horas, tá, gente? Eu não coloco a hora certa pra ver se a chance do YouTube entregar meu vídeo é maior, né? Mas ativa o sininho e deixa seu like que aí, quando tiver um vídeo novo, o YouTube vai entender que você tem interesse no meu conteúdo e vai te entregar. E lá no Instagram também, blogmaricordeiro, eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então, corre lá pra ver. É... Eu tinha um abacate aqui, gente. Passou um moço vendendo abacate. E aí eu fiquei com pena, porque, né, a gente tá em quarentena e tal, e ele já tava falando que ele não tava... Tava tendo dificuldade pra vender. E ele começou a vender de porta em porta. Aí eu fiquei com pena, eu não gosto de abacate, eu odeio abacate, comprei abacate. Porque eu falei, eu vou tentar comer com uma guacamole. Só que eu esqueci, uns dias ali, passou essa abacate. E aí eu resolvi fazer uma hidratação no cabelo. Então, confere ali, confere aí como é que eu fiz o passo a passo. E o resultado, eu gostei bastante dele. Eu encaixaria o abacate na etapa de hidratação. Tirando... Só que, né... Eu botei queratina, gente, porque eu quero fazer uma descoloração no meu cabelo. Então, eu coloquei a queratina porque eu já tô protegendo, já tô preparando o meu cabelo já tem há um tempo pra descoloração ser bem saudável. Então, se for uma etapa de hidratação, você não precisa botar a queratina líquida, tá? Você só vai botar o abacate, o açúcar e o soro fisiológico, que foi o que eu coloquei. E eu botei um pouquinho do creme de abacate da Scala. Mas, é opcional, não é obrigatório, tá? Você pode botar um creme que você tem aí também, se você quiser. Então, bora lá pro passo a passo. Então, eu peguei um abacate pequeno, amassei bem, eu não bati no liquidificador, nem nada disso. Amassei só no garfo e foi. Botei uma colher de açúcar refinado, duas colheres de soro fisiológico e duas colheres de máscara. Eu tinha essa aí de abacate da Scala, tem resenha aqui no canal também dela, vou deixar o link aí embaixo. Mas, pode usar o que você tiver, de preferência uma que seja uma máscara hidratante, né? Pode ser uma que tiver depantenol, essas coisas. E cada um tem uma função, né? O abacate, ele hidrata e revitaliza o cabelo, ajudando num crescimento mais saudável e ajuda a prevenir a queda. O açúcar, ele ajuda a dar brilho. o soro fisiológico ajuda a equilibrar o pH dos cabelos, dando mais brilho e maciez aos fios. E a queratina líquida, essa aí tem três aminoácidos, ajuda a repor as proteínas perdidas, dando mais brilho e sedosidade aos fios. Como eu falei, eu estava preparando meu cabelo para receber a química, né? Eu ainda estou preparando. Agora o próximo passo, eu fiz essa hidratação, depois eu vou fazer uma umectação e aí eu vou descolorir o meu cabelo. Em breve vai ter essa transformação aí no canal, fiquem ligados. Então primeiro eu vou desembarassando meus fios, deixar bem alinhado para na hora que for passar o abacate, né? Está melhor, estava bem ressecadinho, principalmente na ponta, meu cabelo é muito seco. Ele já estava até com bastante brilho. Ai, gente, não repara que eu sempre estou com algodão no ouvido porque meu ouvido não pode entrar água. Eu usei também esse shampoo de bomba de abacate da Scala também. Também está lá nessa resenha da Scala. eu tenho a linha toda de abacate. Então eu usei o shampoo, vou usar esse creme aí e depois de lavar eu ainda usei o condicionador. Também de abacate. A gente vai separando mechas por mechas e aplicando essa mistura e aplicando o abacate. Depois a gente vai alinhando, vai enluvando com cuidado para o abacate não ficar fazendo uma sujeirada em excesso porque ficou uns pedacinhos. Eu acho que também ia ser legal se eu tivesse botado um óleo de coco ou um óleo de risno para ajudar na textura dele na hora de espalhar, sabe? E na hora de lavar é só lavar bem, enxaguar bem que sai. Você também pode na hora que estiver enxaguando passar um pente para ajudar a tirar os pedacinhos de abacate. Prontinho. Agora a gente coloca a touca. Eu deixei por 30 minutos no cabelo e depois de enxaguar tem que passar o condicionador. O que eu achei? Meu cabelo ficou com muito brilho. Quando eu boto a queratina parece que meu cabelo fica um pouquinho mais duro porque ele está um cabelo saudável. Ele então não está precisando muito de queratina. Eu só coloquei essa queratina mesmo porque eu estou preparando ele para uma descoloração que em breve vocês vão ver aqui no canal. Então se inscreva, deixa o seu suninho, segue lá no blog Mari Cordeira porque eu vou avisar quando eu for fazer isso. E eu vou dar várias dicas para você descolorir seu cabelo em casa com segurança, tá? evitando cortes químicos evitando alguma catástrofe capilar, né? Porque a gente quem está em casa está doido de fazer merda no cabelo que eu sei, tá? Mas tomem cuidado, gente. Pelo amor de Deus. E aí olha o brilho, gente. Eu amei demais. 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 E o creme da Scala eu já tenho resenha aqui no canal falando sobre. Eu vou botar o link aqui embaixo, tá? Se você quiser fazer o cronograma. Olha isso. Gente, eu amei. Meu cabelo é bem volumoso mesmo. Então, isso não ia diminuir porque não é uma hidratação que abaixa o volume. Eu vou aqui ler para vocês sobre cada coisa, tá? Eu vou olhar para a minha cola. O abacate hidrata e revitaliza, ajuda no crescimento saudável do cabelo e ajuda a prevenir a queda. A queda capilar, tá, gente? Se o seu cabelo estiver arrebentando com corte químico não é o abacate que vai salvar, entendeu? E o açúcar ele ajuda a dar brilho. Você tem que dissolver o açúcar. Por isso que eu botei o soro. Porque o soro ajuda a dissolver, né? O soro fisiológico ajuda a equilibrar o pH do cabelo. Ah, eu tive um corte porque a memória do celular está cheia. Por que será, né, minha filha? O que será, Mariana? Por que será? E o soro fisiológico ajuda o equilíbrio do pH do cabelo dando mais brilho, mais cedo aos fios. Ele ajuda a fechar as cutículas. E sempre que eu acrescento o soro em qualquer tipo de hidratação eu boto no creme dá muito brilho no cabelo, gente. E eu não misturo direto no creme, tá? Eu boto no potinho o que eu for usar e ali eu faço a minha gororoba. Eu boto queratina, eu boto glicerina, eu boto soro, eu boto o que for botar, né? É... E a queratina líquida que eu acrescentei é da Gold. Eu não lembro se... Eu acho que eu tenho aqui alguma coisa sobre ela, assim. Alguma reconstrução. Se tiver, eu vou botar aqui embaixo, tá? Olha lá na playlist de cronograma capilar porque lá tem muita dica de cada etapa. Tem dica uma etapa de hidratação, de nutrição, de reconstrução e tudo de dica baratinha que dá pra você fazer que cabe aí no nosso bolso, tá? Tudo assim, as da Canechon e da Scala, gente, são cremes, assim, na faixa de R$10,00 ou menos. E a queratina líquida também. Essa queratina líquida da Gold, o máximo que eu já paguei nela foi R$15,00. Não é caro. E a queratina tem 3 aminoácidos e ajuda a repor as proteínas perdidas, dando mais brilho, deixando o cabelo mais saudável. É legal você usar essa queratina antes de fazer descoloração e depois também, né? Porque quando a gente vai fazer a descoloração, o que acontece? O fio tá lá bonitinho e aí a descoloração vai te tirar o pigmento. Só que vai tirar o pigmento e vai tirar muita coisa além do pigmento, entendeu? Por isso que a gente bota a queratina pra ajudar a repor ali aquela fibra. Então, eu estou tentando proteger aí meu cabelo da descoloração que em breve eu farei. Porque eu já estou cansada do meu cabelo. Ele tá natural. Tem dois anos já que eu pintei ele de preto. Então, ele já tá da cor natural dele mesmo. Ele é bem escuro mesmo. Só que eu tô afim de dar uma iluminada nele. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e o abacate eu amassei. Eu não bati no liquidificador nem nada, tá? Pra tirar, tem que enxaguar bem mesmo porque fica abacate. Mas eu não tive muita dificuldade não, gente. Qualquer coisa, leva... Na hora de enxaguar o cabelo leva um pente que tenha... É cerda que fala? Que tenha um negocinho bem fininho, sabe? Eu tinha até um pente fino aí do... Que eu usei nas crianças, né? E passei o pente fino e saiu o abacate todinho. Não ficou abacate nenhum. É... Só enxaguar bem que o abacate sai. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve. Olha lá a playlist de cronograma capilar. E eu vou deixar umas sugestões pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.